Notícias da Hora Notícias da Hora Notícias da Hora E a Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza a Feira de Adoções de Animais no próximo domingo, dia 17, na Praça do Malé. O evento estava marcado para o último domingo, dia 10, mas foi transferido devido à previsão de chuva. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e também do site Conexões Pet e marca o encerramento da Semana Animal aqui na região. A Feira de Adoções, cerca de 40 animais estarão disponíveis. Todos foram retirados de situação de abandono ou maus-tratos e estarão castrados e microchipados. A atividade ainda prevê entrega de brindes e integração com os grupos de protetores de animais, além da bênção do Frei Franciscano aos animais que estiverem no local. E a Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Saúde, informa que no próximo sábado, dia 16, ocorre o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. No dia, as unidades básicas de saúde e as UBS do município vão permanecer abertas das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, exclusivamente para a aplicação das vacinas. A exceção são as UBS Nova Santa Marta, Arroia do Sol, Rio Grande, País e Boca do Monte. A iniciativa tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e jovens de até 15 anos. O objetivo é diminuir e controlar a incidência de doenças imunopreveníveis, como tétano, sarampo e também a febre amarela. Vale destacar que é fundamental que os pais e responsáveis pelos menores de 15 anos estejam portando a carteirinha de vacinação. Agora você vai ouvir nossa web rádio, também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça! O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.